Cristo Redentor O abaixo-senado com o pedido para se construir o Cristo Redentor contou com mais de 20 mil nomes. O presidente Epitácio Pessoa autorizou a obra. A pedra fundamental é lançada no Corcovado em 4 de abril de 1922. Por decisão do Círculo Católico, abriu-se concorrência para a escolha do projeto da estátua. E venceu o arquiteto Heitor da Silva Costa. Heitor fez um Cristo segurando, numa das mãos a cruz, na outra o orbe terrestre, ou seja, o mundo. Claro, quando a imagem foi exposta em maquete numa loja, o povo logo apelidou o Cristo de Cristo da Bola. O arcebispo D. Sebastião Leme sugere mudança no projeto original. A documentarista Abel Noronha explica como o bisavô Heitor da Silva Costa teve a ideia original de fazer a estátua de braços abertos. Aí o cardeal fala para o Heitor se ele podia repensar o projeto dele, uma vez que de longe esse projeto no Alto do Corcovado, você não ia entender como sendo um monumento religioso. Nesse meio tempo, em 1922, a turma do Roquete Pinto coloca lá no Alto do Corcovado uma antena de rádio-telefonia. O Heitor já estava no pensamento dele de mudar o projeto, ele tinha decidido que o Cristo estaria virado para a Praia de Botafogo, que é o lugar que a montanha se apresenta sobre a sua forma mais esguia, mais elegante. O pai dele morava na Praia de Botafogo, então ele vivia olhando o Corcovado por ali, quando o belo dia amanheceu aquela antena no Alto do Corcovado, que ele viu como uma cruz. Dali ele tem a ideia de transformar a cruz que o Cristo estava segurando no próprio Cristo, e o mundo passa a ser representado pela cidade do Rio de Janeiro. Aí com o Carlos Oswald, que era o primeiro parceiro dele com quem ele vinha fazendo os desenhos, ele vai e vamos fazer agora os estudos, então, de transformar aquela cruz num homem. A cruz já é o Cristo, mas ela precisa ter um shape, precisa ter um... E aí foram fazendo vários estudos. Para garantir a construção, a igreja lança a campanha de doação em suas paróquias. Então criada a Semana do Cristo, e apesar do nome Semana do Cristo, e de realmente ter tido ênfase maior na primeira semana, esse movimento de coleta de dinheiro durou dez anos. No final era tanto dinheiro que tinha mais do que suficiente para fazer a estátua em bronze. Mas desistiram de fazê-lo com medo que aqui vigorasse o comunismo e fizessem o que fizeram na União Soviética, dissolveram as estátuas de Santos. Então eles preferiram fazer em concreto um material que não chamaria tanto a atenção. Foi uma escolha também feliz, porque se fosse feita em bronze, a estátua do Cristo se tornaria um imenso para-raios e necessitaria de reparos de tempos em tempos. Na campanha para a construção do Cristo, todas as pessoas foram envolvidas. As crianças faziam coletas nos seus colégios, os escoteiros rodavam nas residências pegando dinheiro, e as senhoras da sociedade faziam almoço, jantares, e entre os seus grupos faziam coletas de dinheiro e de peças que poderiam ser, por exemplo, vendidas para custear as obras. Então todo o povo brasileiro participou. A ideia das doações, e que deu muito certo, eles falam isso, que eles conseguiram até nessa primeira semana até um valor acima, não do que eles precisavam, mas do que eles achavam que iam conseguir, por conta disso, somos um povo católico. Naquela altura a gente era 90% católico. No Rio, você teve João Avelange, que é escoteiro, pegava dinheiro de porta em porta, você teve festas, aqui no Rio foi uma coisa mais intensa. Foi uma coisa toda feita com, pode dizer, dinheirinho, mas quase dinheirinho. Sabe aquela coisa contada? Sabe aquela coisa que, por exemplo, qualquer obra que foi feita no Cristo depois custou mais caro do que o próprio Cristo? Bel Noronha chegou a pedir um estudo para saber quanto teria custado o Cristo em moeda de hoje. Depois de tantas mudanças monetárias, a pesquisadora arrisca uma estimativa. Esse valor em contos de réis, 2.500 contos de réis, é o valor que foi o custo total do Cristo. Num dos escritos dele, ele faz uma relação do custo do Cristo com o custo da Estátua da Liberdade. E o Cristo, ele acaba finalizando em contos de réis, 2.500 contos de réis. A Estátua da Liberdade, ele acaba finalizando em tantos contos de réis, o que equivalia a tantos dólares. Vamos colocar em dinheiro de hoje em dia 10 milhões? a estátua da Liberdade, ele acaba finalizando em contos de réis. A estátua da Liberdade, ele acaba finalizando em contos de réis. Obrigado.